Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre RecargaPay. Muda de novo as regras para pagamento e aumenta aí a taxa. É bom ou não é bom fazer pagamentos agora pelo RecargaPay? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. RecargaPay já vem fazendo algumas mudanças aí diminuindo o valor de pagamento através do cartão de crédito e aumentando as taxas aí usando o próprio cartão de crédito. Dessa vez houve uma mudança aí referente ao percentual sobre o pagamento através do cartão de crédito, onde os usuários usam essa metodologia para ganhar milhas e pontos através do cartão. Funciona assim, o cliente ele se inscreve aí ao aplicativo do RecargaPay e ele tem a opção de escolher o RecargaPay sendo um cliente prime pagando R$19,90 por mês, tendo a possibilidade de pagar um valor aí maior através do cartão de crédito e alguns outros benefícios pois está pagando mensalidade R$19,90. O cliente que não paga mensalidade ele tem um valor menor para fazer pagamento então através do RecargaPay e com isso ele também tem uma taxa maior aí baseado por não estar pagando a taxa mensal do aplicativo. E agora o RecargaPay ele sobe a taxa, né? Era R$3,49 foi para R$3,99. Você aplica para usuários Prime+. Os clientes do Prime RecargaPay pagavam R$3,49 agora R$3,99. Quase 4% referente à taxa. E aí eu estou aqui no meu aplicativo do RecargaPay e vou mostrar para vocês como que ficou agora, tá? Então vamos juntos comigo aí dar uma olhadinha nas taxas que são cobradas pelo aplicativo do RecargaPay dando aí para os clientes que usam essa metodologia para fazer pagamento do cartão de crédito para ganhar pontos e milhas deu uma elevada na taxa. Talvez o que eu vejo aqui é uma das maiores, R$3,99 maior que dos próprios bancos que também você pode fazer pagamento através de boletos, né? Através dos bancos e também poder pagar com o cartão de crédito e outros bancos, né? Então elevando aí as taxas no caso, acaba ficando não vantajoso, né? Não tendo vantagens para o usuário usar e para ganhar milhas aéreas, né? Porque R$3,99 de juros não é barato. Vamos dar uma olhadinha então como que ficou agora e qual é o valor que você pode pagar no cartão de crédito, né? Boletos, né? Contas e boletos. Carteira, cartão e Prime com cartão, tá? Vamos lá. Pagamento mensal sem taxa de serviço ilimitado da carteira, cartão com taxa, Prime mais com cartão, R$1.000 sem taxa. Taxa para pagamento de contas de consumo, 0%, cartão R$1,99, Prime mais R$1,99. Taxa de pagamento boleto, 0%, cartão R$3,99 e R$3,99 Prime mais com cartão. Pix, carteira, cartão Prime mais. Taxa para transferir e pagar com Pix, 0%. No cartão R$4,49, Prime mais cartão R$3,99. Cashback ou desconto na recarga do seu celular próprio até 5% na carteira, 0% com cartão e 10% no Prime mais cartão. No recarga de outros celulares até 5%, 0% no cartão e 3% no Prime mais. Na recarga do cartão de transporte, 1% para todas, 0% cartão, 5% até R$20,00. Em Telecena, 0,00 e 12% no Prime mais. TV pré-pago, 4%, 0 cartão, 4% Prime mais. Em Vale Gás, 8%, 0 cartão, 8% vale mais. Em Gift Cards, até 27% na carteira, 0% no cartão e até 27% no Prime mais. Em compras com cartão pré-pago, 0%, 0% e 1% no Prime mais. Exclusivo parceiro ao pagar contas ou boletos acima de R$20,00. Promoção, 0,70 centavos cada. Na carteira, não. E no Prime mais, não também. Em Telecena, 12%, não e não no Prime mais. Adicionar dinheiro com cartão de crédito, crédito rotativo, R$4,49 no cartão e R$3,99 no Prime mais. Adicionar dinheiro sem cartão, com boleto, PIX, transferência ou depósito, 0% no Prime mais. Atendimento prioritário no Prime mais tem, os demais não. Vamos dar uma olhadinha quanto ficaria para você assinar o Prime mais. O valor da mensalidade do Prime mais é R$19,99, tá? Conforme estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Bem, gente, é um aplicativo que você tem aí grandes vantagens em usar e ganhar benefícios conforme eu falei para vocês, né? Fazer PIX, tem QR Code, receber dinheiro, recarga de celular, pagar boletos, né? Contas de boletos sem taxas, né? No caso aqui, o valor é R$1.000 por mês sem taxa e serviço, para quem é cliente Prime mais, né? E total de serviço só R$1,99 para contas de consumo e R$3,99 para boletos. E aí, logicamente, que você pagando com o saldo na carteira, a taxa é menor, tá? Ainda é vantajoso pagar R$1.000 em contas através do Recarga Pay, pagando R$19,90 por mês no Recarga Pay e no Prime? Sim, porque é R$19,90 ainda a assinatura, né? Pagando aí no Recarga Pay com o cartão de crédito bom que você tem aí, teoricamente você vai ganhar uma quantidade de milhas e pontos no caso, pagando com o Recarga Pay, ou seja, dependendo da quantidade de pontos que você está ganhando, pagando boletos com o Recarga Pay, ainda é vantagem, que aí você conseguiria suprir esse R$19,90 que você paga pelo Recarga Pay Prime, né? Então, dependendo de como você usa o aplicativo, ainda você tem vantagem. Por exemplo, utilizar para fazer compra de gás, que tem aqui, recarga de celular, então algumas coisas que você usa no aplicativo, você tem retorno, como cashback, pontos no cartão de crédito que você pagou e ganhou através da fatura que você pagou. Então, acaba levando uma vantagem ainda, tá? Ainda existe essa vantagem. Agora, se subir, se eles diminuírem o valor de pagamento de boletos e aumentarem a taxa do Recarga Prime, aí acaba talvez desvalorizando a quantidade de pontos e milhas que você ganha com o seu cartão de crédito. Então, é muito importante você saber qual cartão que você está usando para ganhar pontos e milhas, tá? E aí sim, entender se para você vale a pena ou não fazer uma continha, você paga R$19,90, quanto que custa as milhas, né? Verificar o que você faz com o aplicativo, se você tem vantagem ou não com ele. Tendo vantagem, continua se é assim que você acha interessante fazer, tá certo? Tá aí para vocês a novidade que o Recarga Prime aumentou aí a taxa, que era R$3,49 para R$3,99 e mil reais para pagamentos sem taxas, né? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Franklin Tino, com um grande abraço. Lopes Import, um grande abraço. Edinaldo Santiago, um grande abraço. Anderson Mendes, um grande abraço. Ana Cláudia, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.